Olá você do signo de Sagitário, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à sua leitura das cartas para o mês de outubro de 2021. Vamos saber aí quais são os conselhos, avisos e previsões das cartas para vocês. Nesse mês de outubro, vamos lá, embaralhando aqui então as cartas, mentalizando aí positividades. Receba essas mensagens aí com essa energia, a energia do geral, né? Energia geral para vocês do signo de Sagitário nesse mês. Vamos falar aqui então como será a energia geral, né? No pessoal, no dinheiro, na comunicação, na família, no lazer e prazer e diversões, na saúde e bem-estar, no amor e relacionamentos, nas transformações, na viagem, sucesso e carreira, projetos futuros e espiritualidade. Acompanhe aí essa leitura até o final para que você possa receber todas essas mensagens. E também além das nossas cartas aqui do Baralho Cigano, do Tarot do Cigano, nós também temos o nosso Tarot, né? Onde nós vamos tirar aqui duas cartas e ver aqui então algum conselho, algum direcionamento mais amplo para o seu mês no final dessa leitura, tá bom? Então vamos lá, receba aí essa mensagem das cartas para você, começando com a Casa do Pessoal, Sagitário. A Casa do Pessoal sai ali as alianças, né? É um mês de parcerias, de você ajudando e sendo ajudado, você se comprometendo cada vez mais, né? Com a sociedade, com as outras pessoas que estão direta ou indiretamente ligadas a você. É um mês de principalmente saber que você tem sempre, né? Uma motivação quando você trabalha em equipe, quando você se dispõe, pré-dispõe aí sempre a estar trabalhando em equipe, tá bom? É um mês muito bom, muito positivo na parte pessoal também. Tudo aquilo que você deseja, você sempre quer bom para você, mas também quer bom para os outros. A Casa do Dinheiro sai aqui a Carta da Lua. É um momento aqui de que as coisas podem estar um pouquinho difíceis, apertadas, né? Mas sempre você vai ter um jeitinho, o seu jeitinho de se organizar financeiramente, tá? Procure seguir aí sempre as orientações que a espiritualidade te passa, as intuições, para que você possa também trabalhar um pouquinho mais essa energia do dinheiro esse mês de forma mais tranquila, tá bom? A Casa da Comunicação pede para que você fale de determinados assuntos apenas quando você tiver certeza ou segurança daquilo que você está falando, tá? Quando, por exemplo, surge um boato, procure não estar tanto ligado a isso, tá? Procure falar sobre assuntos que são sérios, né? Assuntos que não caem em fake news, né? Vamos dizer assim, não caem em fake news. É um mês onde vai ter muito disso, então é preciso vocês estarem atentos o que é verdadeiro, o que não é, tá bom? Então, procure também avaliar as fontes de quem fala, né? De quem diz, tá bom? Muitas vezes são fontes que não são confiáveis, tá bom? Muita atenção. A Casa da Família, sai aqui a Carta da Cigana. É um mês de carinho, de cuidado, né? Com os familiares, com as pessoas mais próximas a vocês. Você, de alguma forma, dando apoio à mão, né? Pra quem precisa na família de vocês. E sendo uma espécie de mãezona, né? Um paizão, mãezona aí pra o pessoal aí da família de vocês. Sempre tendo um conselho, amigo, um direcionamento importante. Sabendo somar na vida das pessoas que fazem parte da sua família, tá bom? A Casa do Lazer, Prazer e Diversões, sai aqui a Carta das Armadilhas, né? Essa carta aqui, ela pede pra você ter cuidado, né? Com algumas diversões aí, esse mês, tá? Pode ser por conta da saúde ainda, que tá, né? Que não passou. A gente vê muita gente aí se descuidando, mas não é momento ainda de se descuidar, não. Ainda é preciso você ter cuidado, principalmente com as diversões, as saídinhas, né? Os passeios, tá bom? Muito cuidado aí ainda. As armadilhas vêm falando isso pra você. Você acha, você confia demais. Ah, eu tô vacinado, eu consegui já tomar as duas vacinas, as duas doses, mas não é bem assim, né? Muitas vezes, as pessoas que estão com as duas doses já têm aquela possibilidade de dar ainda, né? Aquele problema de saúde lá. Só que de forma menos grave, mas não deixe de ser, né? Negativo, ruim, ficar doente, tá bom? Então, muita atenção. A casa da saúde e bem-estar, vem saindo aqui a carta da magia. Essa carta, ela pede pra você cuidar de você, você mentalizar sempre mais positividade, estar sempre em oração, se cuidar energeticamente, espiritualmente também, tá? Se equilibrar emocionalmente, estar se afinizando com energias mais positivas, tá bom? A casa do amor e relacionamento, sai aqui a carta do urso. Nesse tarot, ela se chama as falsidades. É preciso você estar atento, atenta às relações, de uma forma geral, não somente amorosas, mas também amizades, falsas amizades, pessoas falsas, tá? Tem muitos relacionamentos aí, que a pessoa só vai descobrir, que a pessoa é meio falsa, depois de um tempo, né? Então, tem muito disso aqui, né? Abra o olho com relação a falsidades, nas relações, nas relações amorosas, nas relações de amizade, nas relações interpessoais, tá bom? Confie sempre desconfiando, tá bom? A casa da transformação, os livros vêm falando pra você. Toda mudança que você quer fazer, precisa ser feita de forma inteligente, de forma aberta, de forma, vamos dizer assim, direta, tá? Não enrole muito, você tem que ser mais objetivo esse mês. A casa da viagem, a possibilidade de viagens, tá? A carta da chave, traz a possibilidade de viagens, principalmente pra aquelas pessoas, que já estão se organizando, de algum tempo já, já esse mês já, tem essa facilidade, de viajar, de sair, tá? Mas ainda repito, né? Ainda tem ali, as armadilhas, né? O cuidado com a saúde ainda, é de extrema importância ainda. Sucesso e carreira, parte profissional, os obstáculos. Essa carta aqui, ela vem falando pra vocês que é um mês de obstáculos, de dificuldades na parte do trabalho, tá? Muitos obstáculos esses, eles não são impostos por outras pessoas, não, pelo contrário, eles são impostos mesmo pelas, vamos dizer assim, o momento que se vive, o mercado, né? O cenário atual da economia, então, esses obstáculos, eles tendem a ser dificuldades, tá? Trabalhar em conjunto, vai ser importante, principalmente, para aquelas pessoas, que trabalham numa empresa, né? Isso, aqueles que tem seu negócio próprio, independente das dificuldades, dos obstáculos, que você está enfrentando, sempre é importante, se reinventar, para que você possa, superar esses obstáculos. São obstáculos simples, que vocês tendem a passar, não vão parar vocês. Esses obstáculos, eles não têm essa capacidade de parar vocês, a não ser que vocês, se permitam, ser parados, tá bom? Mas, o que eu digo para vocês, sejam imparáveis, tá bom? Na parte profissional, no sucesso, na carreira, trabalhe, se dedique, mesmo com as dificuldades. Projetos futuros, nós temos aqui, a carta das pedras, né? Muitas pessoas, estão vendo dificuldades, também, para realizar esses projetos futuros. se não é o momento de realizar, espera mais um tempo, se organiza financeiramente, se organiza, né? Para que você possa colocar os seus projetos futuros em prática. Pode haver uma demora aí, né? Para colocar certos projetos futuros para acontecer, mas, está tudo bem, tenha calma, que o momento certo, você vai chegar lá, no topo, tá bom? Você vai conseguir, sim, realizá-los, mas, precisa um pouco mais de calma. A casa da espiritualidade, vem falando aqui, para vocês o seguinte, está difícil no dinheiro, tá? Mas, calma, tudo vai dar certo, não há mais no final do mês, você vai ter entrada de dinheiro, para você, você vai ver as coisas, melhorando financeiramente, tá bom? Não, vamos dizer assim, o que você, não pode deixar de fazer, a sua parte, tá? Tem que fazer a sua parte, a espiritualidade, vai fazer a parte dela, é preciso você, está sempre se afinizando, aí, com a sua energia positiva, e a espiritualidade, ela ajuda sim, na parte material, sim, tá bom? Mas, você precisa se permitir, se ajudar, ter pensamento, de que é um vencedor, de que é uma pessoa, que pode superar os obstáculos, os desafios, então, desistir, e desanimar, jamais, tá bom? Vamos lá, para as cartas do tarot, vamos ver o que nós temos aqui, de detalhes, aqui, de energia, para esse mês. Olha, é o mês que vai vir, muitas vitórias, muitas conquistas, reconhecimento, esforço, tá? É o mês que começa, com essas dificuldades, aí, mais que o finalzinho, já termina, com as melhorias financeiras, que você deseja, tá? É preciso você ser visionário, visionária, enxergar sempre longe, né? Sempre ter uma visão, mais ampla, para poder estar superando, as dificuldades, aí, financeiras, e, sempre se motivar, tá? Não, se basear, pelas coisas, ah, o que os outros dizem, o que os outros falam, faça a sua parte, se motive, tá? E tenha sempre, essa questão de motivação, mesmo que no momento, não esteja favorável, seja uma águia, Enxergue sempre além, né? Das oportunidades, enxergue sempre além, daquele momento, que você está vivendo, tá bom? As mudanças, as melhorias vão vir, tem o momento de plantar, e o momento de colher, esse mês de outubro, começa um pouco difícil, mais o final do mês, você vai ter, uma abertura maior, de resultados, né? De prosperidade, das coisas, fluindo, tá? Mas é preciso, no decorrer desse caminho, você ir preparando as coisas, tá? Não vai ser do dia para a noite, aqui, que você vai conseguir, fazer mudanças, não, tá bem? Bom gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, dessa leitura, se você gostou, deixa aquele like, comenta, compartilha, e principalmente, se inscreve aqui no canal, gratidão, eu desejo a vocês, um excelente mês, de outubro, muita saúde, muita paz, muita alegria, na vida de vocês, tá bom? E a gente se vê, no próximo vídeo, até mais, tchau, tchau. Tchau, 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 Obrigado.